Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E dessa vez, um vídeozinho de competitivo que eu joguei com a minha line esses últimos dias. Foi um x-trendo que eu fiz 16 kills e foi uma play full ruchadão que eu fiz de escudo. E eu falei pra vocês que esse mês de fevereiro agora eu vou voltar a postar vídeo frequente aqui no canal. E um dos vídeos que eu vou voltar a postar vai ser competitivo. Então se vocês curtem competitivo, me digam aí nos comentários pra eu poder ficar sabendo que vocês querem mais. E aí eu vou postar mais e mais competitivo. Enfim, espero que curtem o vídeo. Já deixa o like aí logo no começo do vídeo. E antes de iniciar o vídeo, eu vou falar aqui pra vocês a nova parceria que a gente tem aqui no canal. Que é com o Pinga Importados. Ele basicamente importa um celular lá do Paraguai e traz aqui pro Brasil num preço muito acessível, rapaziada. Pode ser iPad, pode ser celular, pode ser celular gamer, Red Magic, ROG Phone. É só chamar o homem lá no direct. Eu vou deixar o link do Instagram dele aqui nos comentários fixado ou na descrição do vídeo. E se vocês forem comprar alguma coisa por lá, falam que vê-lo por mim e vai me ajudar bastante. E além do Pinga, também temos o Game Over. Que é um cara que se você quiser comprar... Comprar não, né? Desculpa. Se você quiser que ele pegue uma camuflagem de diamante, damasco, ouro, upe a sua conta, pegue evento. O Game Over, ele faz todo esse trabalho pra você. Se vocês também quiserem ver o trampo dele, é só clicar no link da descrição. Eu vou deixar o link do Instagram dele. Vou também deixar fixado nos comentários. E é isso, rapaziada. Espero que curtem o vídeo aí. E falou. Eu diminuí, tá? Eu diminuí, tá? Eu diminuí, tá? Opa! Vai tomar no cu, tem como nos dois. Vai se fuder! Vai entregar a passota aí, mano. Beijou os dois na branca, mano. O Jacaré não quer ganhar a parada, viado. Não quero! Pega essa By 15 e joga ela do espaço, esse lixo. Não, mano. Pelo amor de Deus, mano. Se você não quer ganhar, então dá a parada aí, pô. Ó, o Niko mandou, o Niko, o Kevin mandou um salve aí pro Niko pujar, tá? Kevin, salve o Kevin. Salve Kevin, 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 do... Ó, tem cara aqui embaixo do L. Tá trocando, tá trocando. Tá trocando, tá trocando. Tá trocando, porque você é um maluco, você é doido. E que peixe aqui, já? Eu estou com um Jacaré aqui, mano. Não tem jeito. Matei um dele. Boa. Matei um de 12, mano. Matei um de 12, mano. Não acredito. Clipa, família. Clipa. Mano, agora... O que é louco é só garcaça. Moleco de pano, é pinga. Meu Deus, mano. Ô, Maga. Ele pulou sozinho no morro aqui, hein? Eu estou com o... O Niko, estou com o... Vai um tiro esse cara aí. Boa. Na frente. Vai me lá, Jacaré. Tem. Tem no rosinho aí. O Niko, você é muito mentiroso. O cara não tinha nem ângulo pra tomar. Ah, beleza, Niko. Mano, esse moleque, quanto de dano você tá dando esse cara ali? 140, 140. Nossa, meia o cara do 5-0 de 150, velho. Ah, mentira. Juro aí, ó. Mentira. Caralho, Viano. Que bola, esse funcionário que é a cabecinha. Sérgio Cardoso, o maior entregador de passópolis. Mico, pergunta se o Teus assiste Chavans. Sérgio Cariani. Assiste, Teus, essa porra aí? Oh, tem cara ali, ó. Tem cara ali. Assiste o quê? Jamilis. Hum, não. Nossa, conta que nem inimigo. 90. Boa. Opa. Tem sim aí, mata o cara, Jacaré. Matei, Jabba. Que bom. Tem um HDR de drop aqui. Se eu posso usar ela... Pode não. Eu abri a melhoria, velho. Tô ficando lá embaixo. Tô ficando lá embaixo, mano. Cadê? Acabou, acabou. Mano, é um time, é um time, é um time, é um time. Vem. Eita. Tô chegando. Tô chegando. Não, não. Melhoria? Melhoria? Melhoria. Melhoria? Tinha outro na pedra, bateu aí já, cara, bateu aí, que é bom. Tem algumas ocasião, é isso que você não tem que sair, mano, já é algo assim. Pera aí, Nico, você vai morrer. Eu sou seu escudo, velho. Agora como é que a gente vai ler lives do cara, mano? Eu acho que o PH vai ficar. Tudo bem? Se quiser sim, né? E aí, balhaço urda. Em cima do raio, em cima do raio, na esquerda. Nossa, mano. Nossa, mano. Quanta de gente aí, troca aí, família. Faz um lute aí pra mim. Eu quero ir. Clique essa aí. Não acredito que você morreu, já, cara. Morreu pra onde? O cara não quer ganhar porra dos índices em casa, velho. Eu tomei lá dos lados. Batei a PH aqui, velho. Tá tristinho aí. Nossa, fudeu pra caralho. Vai que fudeu. Vai que fudeu. Vai que fudeu. Esse negócio não funciona comigo, velho. Caralho, olha que negócio. Que isso, mano. Fudeu. Del Rey não tem como que vá. Como que não, velho? Vem embora, vem embora. Vem pra trás, velho. Só o senhor, mano. Passa, mano. Você tem 20 segundos pra ficar ali. O cara não quer ganhar o lanche mesmo, velho. Ah, vai escuder, mano. Se você chegar a pastoca, mano. Del Rey, Del Rey, quando voltar um segundo, você morre igual o Gaze. O jacaré dropa morrendo, velho. Dropa morrendo, velho. Mano, tem 5 ali, velho. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus, velho. Pode mandar cinquentão já, mano. Esse game batando aqui, valeu. Valeu a queda. Eu te amo, Del Rey. Você é o melhor do mundo. Eu te amo. Mano, eu sou o melhor dos melhores do mundo. O L drop está chegando. O L drop está chegando. O que é isso? Estou caindo aqui em fazenda, junto com meus amigos. Nossa, na moral. Se viesse um Havaí 15 Mítica aqui nesse drop, eu ia pirar. Você não ia pegar. Ai, ai, ai. Se viesse um Arctic Mítica, hein? Nossa, aí eu ia preferir um 2 reais. Ô, louco. E aí, Duda? Cadê, hein? Pô, tem PQD aqui, hein? Não suporto mais esse... Sai daqui, Deus. Vai embora, vai embora, vai embora. Tá um. Não, meu pau na sua mão. Opa. Agora. Cadê as armas? Mano, pior. Da onde que... Que que esse cara está indo com o gás, mano? Eles estão indo para a fazenda. Estão indo para a fazenda. Estão indo para a fazenda. Que isso? Toma do... Maciel aí. Que isso? Tomei o cara que me matou agora. Risa maconheira, meu Deus. Tem arma aí, Duda? Tem um MK9. Não adianta. Mano, eu vou pegar meu loot, mano. Vai lá no... No cereiro. Que 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 que? Esquerda, esquerda. É os caras que me mataram, Nico. É os caras que me matou, pô. Boa, Nico. Boa, Nico. Boa. Tem que decair o lá, vai. Tem outro. Tem outro. Tem outro na tua direita ali. O melhor do mundo. Boa, Nico. Dentro da sala. Boa, Nico. Tem mais um dentro da casa. Tem mais um dentro da casa. Dentro da casa aqui. Dentro dessa casinha? Aham. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Boa. TÉ, o Rei. Grudo, viu? Ó! Lá em cima. Doate. Em cima do Morro. originar realmente. Obrigado, viu? Valeu pelo Live Pics, véio. Obrigado pelo Blink também. De novo, velho. Tem que esperar dois caras trocar né, se pegar Refrago, mano. Tamo sem loot. O Teos é o filho do Fanat? Mano, não sei. O Teos ele é adotado. Ele riu, velho, ele riu É verdade, entendeu? Ai, que isso? Coloca a TV aqui Não, tô de boa Matar PH lá em cima, velho, eu tinha mais sorte Acabou pra não Que isso, cibito Eu dormi, ô, Michael? Eu dormi, Michael, eu dormi em live, mano, cê acredita? Tá correto Mano Eles vão trocar, velho Tô com 108 pessoas, eu não tô vendo com ela, então Caralho, 100 espécies Joga no Elite Foster Caralho Joga no helicóptero, me quebrou Mano, aqui, casa, casa, dois endares Aqui, puxa aqui Puxei no telhadão, puxei no telhadão Mas ele tá dentro, tá dentro A cefra é nossa Matei, matei Lá em cima O cara lá em cima do raio Ó o bastonete ali, ó 150 Ah, que isso, velho, não pega tiro Não pega na vez Tem outro sniper ali Tem outro sniper ali Tem um grenade Boa Lutiano lá Pega aí os caras, mano Tô na... É outro sniper aqui, ó Beleza, no mapa Aqui Aqui Na esquerda não tem ninguém, não Não faço ideia, velho É aqui em cima do raio É 50 no ninja, 150 Acho que vai vir aqui pela direita Alguém É 50 Matei, matei, matei GG cousin Alguém Mano Tem em baixo tem em baixo tem embaixo, tem embaixo O buroto sabe man Faz drone. Faz drone. E eu saborete? Tá na branca, saborete? Na branca, na branca. Boa. Tem outro aqui embaixo. Minha, matei. Todos, caí no escudo. Só mais vocês, né? Matei. Tchau, tchau.